Vamos pra cima hoje, sexta-feira de carnaval Promete-se um dia bom de trabalho Vou torcer muito pra ser melhor do que o ano anterior Não quero ir Então, pessoal, vamos meter marcha Espero que todos vocês tenham também um ótimo ganho E, pessoal, meu nome é Ronaldo Sumemo Apresentador do podcast Resenha da Pista Quem quiser dar uma acompanhada também lá no meu Instagram Vamos que vamos Estamos todos aqui, não vou nessa corrida online E espero aqui que esse vídeo ajude bastante vocês Com algumas dicas, com alguns acontecimentos De como é que a gente consegue fazer aqui Algumas coisas do nosso dia a dia, beleza? Bora aqui que já tocou a próxima corrida Tocou uma aqui porque eu tô em Osasco Tocou pra Barra Funda Então partiu, né, meu amigo? Uma corrida que a Uber pagou 60 Eu ganhei 30 Mas é isso, fazer o melhor do que tem, né? Se eu ficar olhando os outros pra ganhar Eu tô lascado, né? Então vamos focar aqui e escolher as melhores corridas, beleza? Chegando aqui Até mais Tudo de bom Bom carnaval pra vocês, viu, cara? Obrigado, você também Valeu Obrigado Alô? Cheguei aqui na Barra Funda Já tocou aqui um aeroporto de Congonhas Vou lá fazer Pessoal, pessoal, tá bom? Ronaldo Compra uma agropó Calma, pessoal Vai essa camerinha por enquanto aqui Que eu tô firmando os passageiros Calma Tem que ganhar dinheiro Tem que trabalhar Tem uma filha que tá vindo por aí E a galera tá falando Ronaldo, investe Calma Só vou investir depois E a filhota vier aí Comprei bastante coisa Então vamos nessa Aos pouquinhos Então vocês vão vendo a imagem aí Às vezes a imagem não é muito boa A gente vai mandando bala Enquanto isso Que eu vou lá fazer a corrida Olha quem tá aqui, ó Ó, a gente tá esquentando aqui Certo? Então vamos nessa aí, pessoal Partiu pra essa corridinha aqui No aeroporto de Congonhas Seu louco Deixa eu aventurar um pouquinho Tocou uma corrida aqui pro Tabão da Sé Tô aqui na Lapa Eu vou fazer Bora chegar lá Depois a gente se vira voltando Só sabe a volta Ô, só sabe a volta Pô, o cara não sabe fazer uma piada, mano Ô, meu Deus do céu, meu Só pega a volta quem vai, meus amigos Então vamos nessa aí Só pega a volta quem vai Então partiu Tô indo nessa lá buscar essa Então, estamos aqui Ó, que beleza Tá bom da Serra Pra quem não conhece Faz parte da Grande São Paulo E, pessoal Fiz a pausa pro almoço Aproveitei, já almocei E agora tô com uma corrida pra Osasco Eu vou nessa Corrida boa Pagando bem Então vamos colar aqui Vamos pra cima, pessoal Vamos pra cima Que hoje é resultado Hoje é resultado rápido Vamos que vamos, pessoal Essa valor, o cara tá acostumado Com o valor que hoje Tá um ferno Olha as graves aí É, mano Eu tô quase motorista, pô Fiz um 15 dias Que o cara me pede Eu vou lá na bachada, lá Pegar um processo Mas esse motorista eu tiro No aplicativo? É Caralho, que É, mano Eu não pego O drive entra Caralho Eu tô sentado Uma de 130 subindo Lá, Pitaí Pela Uber Pitaí, Pitaí Paulista? Pitaí MB Pitaí BV? É, 130 pela Uber Aí eu tô com a 190 Pujar a Baquara Voltando 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 a 9 drive O discipulante Aí eu cresci o olho no dinheiro Cê tá com a outra Conselhada a Uber, mano Que era mais seguro Pra um lugar da hora Pra poder pegar essa outra aí Cheguei lá Os caras estavam armados Chegou o cara Já tá Já chega Não Cheguei lá de bota Quando eu andei As três ruas Parei pra olhar Que o carro tava arrastando Desci Pra olhar Quando eu baixei aqui Que eu olhei Chegar de moto Aí botava Nenhum Que eu botava dentro do carro O carro ainda foi atrás de você Foi de moto Eu não achei que essa Foi atrás de mim não Mas eu me vacilei Era pra ter ficado Pé de lá Essa parada Foi no Itaim Não Na Baixada Na Baixada É Foi na Baixada Lá no São Vicente Mano Que é pra ver Foda, velho Ó México 70 Ali os caras direto Centro Maestro Maravilha Maravilha O cara me jogou dentro aí Porra, dando Pedindo a febrada E eu fazendo Transação pra eles Mas a gente O cara me pegou Que tinha Ele levou meu celular Desbloqueado Entrando nas contas lá Pegaram esse dinheiro Infestrado Fizerem peixe Novas plantas Pedindo dinheiro Pro povo Meu celular E me mandou Ele disse que ia tudo errado Pra cá Quando eu andou com você Que? Umas duas, três horas? Duas horas Minha febrada Minha febrada Minha febrada Minha febrada Com o celular Caralho Isso que é? Uma semana? Nossa Mas você só Você tá ficando Ou você trampa também na rua? Agora eu saí Mas você saiu Que saiu O cara disse que saiu Não O cara me roubou Porque sem dinheiro nenhum Aí porque O carro era alugado Uma titular Mas os caras levou o carro E você ficou sem carro nenhum Não, deram o carro Devaram tudo Tudo Dinheiro Que tinha dentro do carro Ele levaram Aí falou Se você segue reto aqui E vira a ideia Sai lá na rua E já Mete um crédito E só Daqui Aí eu fiquei no pé Sai andando Só que aí eu tinha que pagar O aluguel Eu tava com o dinheiro Tava no dinheiro Já pra pagar o carro Tava mereta na conta O cara levou Aí eu fui pra calhar Pra um cara lá Falei Eu fui roubar O que você disse Contrei pra ele Provei tudo Tudo Provei pro cara O cara nem mesmo Tava no carro Tava no dinheiro Tava no carro Tava no carro Há sete meses Aí Papai É que o seu carro Que você confiou Fui e voltei Tranquilo E agora que você tá Querem tomar o carro Então eu ganhei Vou levar Aí Levaram Quanto? Cê no total Mano Mais ou menos Dez mil Mais ou menos Dez mil O dinheiro Aí eles levam Três mil Aí fizeram em crédito Mais dois Só fiz Mais dois mil De crédito E aí Dois celulares Perto Um carro Um relógio Cara Tá E assim pessoal Muita atenção Na questão de precipiante Ele fez até o correto Mas ele parou na frente Meu Parou Tem que tentar correr Vazar Viu alguma coisa estranha Corre Se você for parar Tá achando meio estranho Meu Para na frente Para atrás Ou então Passa como muitos Não aceita dinheiro Muita gente não aceita dinheiro Mas mesmo Eu já vi pessoas O Zé Daceira Que já participou No podcast Já foi assaltado Mesmo Até pela Uber Cartão de crédito Cartão Voucher Então pessoal Toda atenção Toda vez que for pegar um passageiro Máxima atenção Comenta aqui Se já aconteceu alguma coisa Desse tipo Com vocês E comenta aqui também Se você pega Corrida em dinheiro Beleza? É turma Já tô aqui na Lapa O que vamos Né velho O dia tá bonito Hoje o dia tá bonito É uma sexta-feira De carnaval Top Não tá não Olha que são maravilhosos Só faltava as corridas Tocar mais no dinâmico Né? Mas tá bom Vamos que vamos Vou nada Vou nada Vou nada Queria que tivesse Se eu preciso tivesse Um contador de Recursos aqui Quantas coisas É recusar De região Pessoal Deixa eu falar uma coisa Pra vocês também Outra coisa Aproveitando, né? Pessoal Eu não tenho promoção Né? Então assim Eu ando muito solto Né? Tanto Apesar que tem promoção Na Na 99 de pães Multiplica Mas da Uber Não tem Eu não tenho promoção Faz muito tempo Comenta aí pessoal Se vocês recebem Ou não recebo promoção E quanto tempo Vocês estão sem Olha, eu acho que Eu já tenho quase um ano Que eu não tenho Uma promoção decente, né? A região da Lapa Tá bombando aqui, mano Lotado É pessoal Eu vou sincero Pra vocês Sem promoção Só escolhendo as corridas Porque Se tivesse promoção Você começa a ficar Só numa área Quando você não tem, meu amigo Aí você tem que usar Uma estratégia Pra tentar Pegar a corrida ali E eu aqui Cidade de São Paulo Vou sempre Vou estar repetindo Pra vocês Sempre escolhendo A corrida pelo tempo Né? E uma corrida Estrategista Olha, tem um buraco Aqui, mano Puta, que pariu Olha a cratera Que abriu ali, mano Que isso, gente Caramba Olha aqui Isso aqui Pra alguém cair Um motoqueiro Dá pra buraco Turma Olha isso Você tá maluco, velho Tá, se liga Se liga Eu falei da promoção Quando eu recebi Já faz tempo De repente Escutaram vozes Eu nem tô Acreditando nisso, velho É isso mesmo É Mas só que é de segunda A sexta Da semana que vem Do final de semana E eu recebi promoção, velho Rapaz Não tô acreditando nisso Eu recebi promoção, gente Não creio Galera, salve, salve Fiquei aqui agora No Centro Expandino Por isso que eu voltei Fazendo as corridas Porque não compensa sair, né Muito trânsito Tudo travado, né E aí agora Tô com uma Acho que foi em Osasco Deixa eu ver aqui Tá me pagando um valor legal Carapicuíba Bora lá É meu quintal Carapicuíba é meu quintal Tô indo lá no condomínio Fazendinha Bora lá Bora pra essa corrida aqui Cinquentinha Então tô indo nessa Vamos ver se eu consigo Depois voltar Ou se eu consigo Ir sentido barueri Alguma coisa Porque parar eu não vou, né Então bora pro quintal E vamos que vamos, pessoal Fala, mãe Luiz, né Tudo bem, irmão Como é que você tá, velho Cara A gente vai lá no condomínio Fazendinha, né Vamos lá, velho Já era pra hoje, irmão Agora é só Peneadão viajar, hein É nada Você tá querendo sair de novo Galera, olha o Caracas Carapicuíba Caracas pros íntimos, tá bom Estamos aqui agora Já tocou uma corrida Opa, já tocou outra Já tinha tocado o Osasco Agora E tocou uma da 99, mano Nossa, ruim pra caralho Tá pagando, né Mano, mas eu vou fazer o da Eu vou fazer o O de Osasco Deixa eu parar aqui o carro Pra dar uma analisada Que é o seguinte Vamos ver aqui, pessoal Ó R$27,00 Tocou, né R$27,00 Tá dando pra ver aí Pro shopping de Osasco Aqui pertinho E aqui Essa daqui Tá pagando mal Mas é pra rodoviária do Jabaquara Né, cara E aí, qual que vocês voariam A moral, velho? 50 pila Uma hora Rodoviária do Jabaquara Eu tenho um carinho pra queimar Essa aqui tá dando R$27,00 Tá aqui do ladinho Mas é, ó Eu vou nessa Eu vou nessa Porque Eu já vou ficar dentro do centro expandido Vou nessa Cinco minutinhos pra buscar Vou lá Beleza? Bora lá Vou nessa Pensa no lugar cheio Jabaquara Lontado aqui, velho Pessoal tudo indo pra praia, né Meu, e vários carros encostando Várias spins encostando ali Chama na galera Tem uma fila ali pra descer nas vans Porque aqui, galera Na cidade de São Paulo Aqui tem vans que levam direto pro pessoal Pra praia, né Aí tem uma galera que cola de spin, meu R$50,00, R$60,00 aí Pro pessoal pra praia grande Só enchendo a vans Acabei de perguntar pro cara Meu, quanto você que tá cobrando aí R$50,00 Ah, beleza Vou mandar aí um Vou mandar um pessoal aí Que tá perguntando aqui pra mim Aproveitar Vou fazer uma pausa pra mente Passar aqui no parceirão Pegar um lanche pra patroa Aí daqui a pouco eu chegando lá Eu mostro pra vocês Onde que estou chegando Daqui a pouco eu tô lá Pessoal, acabei de pegar um lanche aqui do Fabio Manieri Conversei um pouquinho com o pessoal Tinha um pessoal Os motoristas lá Fiz uma resenha E bora agora Pro tempo final, né Falta um pouquinho pra Pra bater a meta que eu quero Metas de hoje Então Lanche da patroa tá garantido Precisa garantir, né Final de gravidez E vamos que vamos Pessoal Vamos ver o que a gente pega de corrida aqui Vamos ver o que a gente consegue Eu já mostro pra vocês Salve, turma Pessoal Peguei o lanche, né E eu tô sentindo Sentindo o caça Meu, aí eu peguei uma corrida Não tava tocando, tá ligado Aí tocou uma corrida curta Da 99 Na hora que o passageiro Entrou dentro do carro Tocou a da Uber É que agora Sexta-feira Depois da meia-noite É triste Agora tá direcionado Eu tô aqui na Lapa E é capaz de eu ir na Lapa Tomara que não Eu tô indo sentindo aqui Vou embora Mas tipo assim A pessoa entrou Eu não tive Mano, se ela não tivesse entrado Eu teria cancelado essa corrida Que situação, mano Tocou assim, barulho E eu Não acredito, velho Não acredito Eu deixei a passageira aqui Na Vila Romana Agora eu vou sentindo aqui Agora Ou vou na Lapa Né Vou na Lapa Não tem o que fazer Eita Tocou uma pravela Leopoldina Vamos ver, né Se tocar Se for no Osasco Mas também depende do Osasco Se tocar eu vou Vamos lá Vamos buscar 13 reais Vai que de lá Eu toco um Barueri da Vida E a gente não bate lá Tava dando 23 km daqui É Mas vamos ver Vamos lá Vamos lá Vamos lá Finalzinho Finalzinho Liga, turma Se liga Tocou essa aqui, né Pra Vila Leopoldina Que nem eu falei Olha lá E tocou uma pra Jandira Me espera aí Papai Espera Pra não ir na lata Espera aí Vambora Vamos embora Nossa Senhora Tava destinado Tocando nada Nada Aí tocou essa Eu falei Ah, mas vou fazer Curtinha Ah, vou fazer Aí eu fiz Tocou essa na sequência Nossa E se eu fosse querer Não Vou recusar Que eu vou querer uma direto Ah, deu certo Vamos lá Vamos ver Vamos ver se o cara vai esperar Ele é uma Dei mensagem Fala, Flavio Tudo bem, irmão? Tudo bem, irmão? Tudo bem Bora pra Jandira lá É, tem uma Jandira aí Ó, velha de guerra Finalizando aqui Mais um dia Graças a Deus Eu Vou abastecer o carro Como sempre, hein Abastecer Já era por hoje, né Ah, pessoal Vamos pra hoje, ó Rodei 278 km E fiz 529 reais Certo? Ainda vou pôr o combustível Porque eu disse Pessoal, não tô comendo na rua Porque eu trago coisa Trago marmita, né Então Facilita um pouco Um dia de trabalho 278 km As horas Não sei São 10 horas e meia, tá Online Pessoal, só pra vocês entenderem O que é 10 horas e meia online? Ah, deixa eu voltar a câmera aqui Peraí Bom, quando eu falo Às vezes aqui 12 horas e meia na rua E 10 horas e meia online Significa o seguinte Hora de comer Eu não tô online Então eu não vou contar Não tô produzindo nesse horário Entendeu? Hora do almoço Hora que você vai fazer uma parada Pra fazer alguma coisa Então essa hora eu não conto Então Quando você fica Muitas vezes as pessoas Ficam 12 horas na rua Mas trabalham 8 horas Porque vai num lugar Vai no outro Se perde ali Então quanto mais efetivo Você for na hora que você sai Mais cedo você volta pra casa Então tem que ser efetivo O máximo possível Que nem hoje Hoje Eu parei pra almoçar Aí depois eu fui lá buscar Tive que buscar O lanche da patroa Que já tá esfriando ali Mas o importante é chegar com o lanche, né E ainda conversei Eu bati um papo com o pessoal Então assim Foi duas horas Entrei o almoço Parar pra trocar uma ideia ali Eu faço isso sempre Mas meu Tava lá Foi legal Peguei um lanchinho também Então É muito bom fazer isso Mas não todo dia Não posso ficar duas, três, quatro horas Todo dia Batendo papo Às vezes quando É bem legal fazer isso Pra vir uma e mais Porta de um aplicativo Eu caí e acabo esquecendo Então tá lá 289.06 Na Uber 122 No WinDriver E 99.118.60 Tá bom? Então ainda falta lançar aqui Não lancei as horas Mas eu vou lançar Peraí que eu vou Vai pessoal 122.78 Pessoal Finalizando mais um dia por aqui Tá no final mais um resenha na prática Espero que tenha gostado Pessoal Então dá aquele like bacana Comenta Compartilha esse vídeo com a galera Ajuda mais pessoas Espero que as dicas tenham Ajudado bastante vocês aí Trabalho mais na região Vocês estão reparando aí Centro Expandido Venho mais aqui pelo meu quintal Carapicuíbo Osasco De vez em quando a gente vai pra leste Mas na semana é um pouco complicado Eu gosto de ficar mais nesse jogo aí E vamos que vamos Já que eu não tenho YouTube promoção A gente tem que fazer desse jeito Agora se tiver só um YouTube promoção É outro sistema Então nesse sistema sim Eu trabalho bastante E acaba funcionando Beleza pessoal Tá no final mais um podcast Oh podcast não Mais um resenha na prática Tamo junto turma Valeu Tchau 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 Tchau